Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo de saúde para melhorar a vida de vocês e nesse vídeo, respondendo a pergunta de um seguidor, mas não fazendo no Wesley Responde porque eu quero entrar um pouco mais em detalhes nessa pergunta específica me mandaram um tempo atrás, Wesley, o que é um estudo, um bom estudo feito um estudo de qualidade com relação a suplementos, com eficácia, a segurança dos suplementos porque se você me acompanha, sabe que de tempos em tempos, sempre eu bato na tecla relembro vocês que estudos e estudos são diferentes existem níveis de estudo, da qualidade de um estudo, do quanto aquilo pode de fato impactar em uma diretriz, em uma guideline, em uma necessidade de aquilo se abrir e tomar mais espaço num consultório, numa clínica, começar a se tornar a prescrição médica, nutricional e assim por diante e o que acontece? às vezes você vê lá numa revista de bem-estar, numa manchete de jornal, num estudo que saiu vitamina D não tem comprovação pra isso, tal suplemento, tal nutriente não ajuda naquilo é balela, pode trazer toxicidade e aí você vai ver o estudo que usaram é um estudo associativo, é um estudo in vitro, um estudo sem causalidade, sem mostrar causa e efeito enquanto já existem dezenas e centenas, a depender daquilo que você está procurando de estudos randomizados, estudos duplo-cegos, controlados por placebo, meta-análises que são os dois tipos de estudo, evidência nível 1A, que é o topo da cadeia alimentar, digamos assim no que se refere a qualidade de estudo, porque pode ter um milhão de estudos associativos se tiver um, dois, cinco estudos bem feitos, randomizados, meta-análises de qualidade derruba todo o restante, porque todo o restante vai ter outras variáveis envolvidas Wesley, o que é isso? Não estou entendendo, me explica um estudo randomizado, ou uma meta-análise baseada num estudo randomizado uma revisão sistemática e tudo mais, vai ter basicamente o seguinte vai ter o isolamento de critérios, de variáveis então vamos supor, vitamina D, você vai lá fazer um estudo sobre vitamina D aumentou a venda de suplementos de vitamina D e aumentou diabetes quer dizer que vitamina D causa diabetes? Obviamente que não, isso é um estudo associativo é como você fala, aumentou a venda de tênis na década de 70 em diante e na década de 70 em diante também aumentou a ocorrência de diabetes então quer dizer que quem compra tênis e vai correr e desenvolve diabetes? obviamente que não, é claríssimo os benefícios do exercício físico contra diabetes contra distúrbios metabólicos e tudo mais acontece que é uma associação, são coisas que aconteceram juntas e que não são variáveis envolvidas a mesma coisa na questão de suplementação beleza Wesley, mas o que é um bom estudo? como isolar essas variáveis? basicamente você vai pegar dois grupos de pessoas então vamos supor, você pega dois grupos de dez pessoas isso não é um estudo randomizado, mas não é um estudo tão de qualidade até porque dez pessoas não dá para determinar uma população uma amostra considerável para uma população de milhões mas já dá ali para você ter um exemplo do que é e como você entender no sentido que eu quero diferenciar a qualidade de estudo você vai lá, pega dois grupos de dez pessoas um grupo você não vai fazer nada você vai dar placebo, vai manter o estilo de vida da pessoa não vai mudar nenhuma variável dela e na outra você vai, obviamente, pegar as outras dez pessoas do outro grupo com tudo semelhante, idade, faixa etária, classe social tudo, tudo, tudo absolutamente semelhante etnia, gênero, cinco homens, cinco mulheres enfim, tudo o mais semelhante possível e você vai isolar uma variável ou seja, ao invés de dar placebo e tudo mais você vai dar lá 5.000i de vitamina D e vai acompanhar esses dois grupos por três meses e vai ver a diferença que houve nesses dois grupos e aí, isso sim é um estudo randomizado um estudo de qualidade porque se os dois grupos viveram nesses três meses tudo igual e a única diferença de um grupo para outro foi o uso de vitamina D então, quer dizer que todo o resultado toda a consequência que acontecer nesses três meses foi decorrente do uso de vitamina D então, reduziu marcadores inflamatórios ou seja, a vitamina D tem ação anti-inflamatória melhorou o nível de glicemia, hemoglobina glicada, insulina ou seja, a vitamina D combate a resistência insulínica melhora a sensibilidade insulínica e aí pode ser que um estudo, dois, cinco, o que quer que seja não seja suficiente para mostrar os mecanismos que isso aconteceu mas se teve um resultado naquele aspecto em si quer dizer que aquele nutriente, por exemplo, nesse nosso exemplo teve aquele resultado, teve aquela consequência tem aquele benefício comprovado aí a mesma coisa para medicamento compara dois medicamentos, separa dois grupos ou três um para placebo, para ver eficácia desse medicamento e assim por diante a mesma coisa com exercício físico um grupo vai continuar sedentário vai mudar nada, outro grupo da mesma classe social, fecha etária, tudo semelhante vai mudar apenas uma coisa exercício físico lá, três vezes por semana aí um outro grupo cinco vezes por semana e aí no final do estudo pode ser seis meses de acompanhamento um ano, cinco anos, dez anos, enfim você vai ver as diferenças que houve o quanto aquilo impactou o quanto aquilo pode ser benéfico ou prejudicial aí depende do que o estudo estiver analisando do ponto de vista dos olhos que tiverem os pesquisadores do que estiver em questão então é suplemento, é medicamento, é um hábito de vida é rotina de sono, enfim esses tem milhões de coisas para serem pesquisadas para serem cada vez mais aprofundadas mais descobertas e assim por diante então a ciência é maravilhosa em se tratando disso você consegue pegar um estudo associativo e corroborar, fortalecer a conclusão de um estudo randomizado ou você pode pegar estudos divergentes porque o estudo associativo pode dizer uma coisa o estudo que comprovou causa e efeito pode dizer outra e pegar uma manchete em cima disso e fazer a cabeça em massa de várias e várias pessoas então tenham cuidado com aquilo que vocês leem com aquilo que o médico diz que saiu no estudo será que é um estudo randomizado? será que é uma revisão sistemática? é aquela questão o médico ele senta em cima do diploma mediante aquilo que ele estudou anos e anos atrás não se atualiza ou às vezes acredita em algo que sai na manchete de um jornal então tenham cuidado, escolham bem o profissional para acompanhar vocês se alguém que entende a diferença disso no qual os profissionais deveriam entender mas 99% deles não entendem então se seu médico entende a diferença entre estudo associativo estudo randomizado, meta-análise de qualidade fique com ele porque provavelmente é um médico que se atualiza que estuda e que vai fazer o melhor para você também pessoal, o vídeo é esse se você não é inscrito, se inscreveu no canal deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado e compartilhe com o grupo de família para ajudar esse canal a crescer e impactar a saúde das pessoas que você ama para o bem tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau